E tu assiste os sons da vida de Davi, o gigante era arrumado, mas em tua vida e neste mundo a guerra começou, quem é que vai matar esse gigante? Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Já se enviou pra levar comida aos seus irmãos, quem sabe o inferno olhou. Olha aí, olha aí, quem é que vai tentar matar o gigante? Quando ele chegou, a história mudou. Quem é esse incircunciso que afronta o deserto, afronta o povo do Senhor? Espera, Davi, não é assim que se faz. Você é pequeno e não pode vencer, esse gigante não. Eu quero lutar e deixe em paz. Eu quero, eu quero e eu vou lutar. Lá essa armadura sem mim não dá certo. Eu vou contigo, eu vou me apresentar. Diferente de você que não teve fé, irmão, se eu vou lutar em nome de Jesus de Nazaré. Então vai, Davi, vai, Davi, espero que vou te convidar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou marchando adiante. Eu vou enfrentar esse gigante. Quanto gigante que eu da vi tão pequenininho, se esse já perdeu? Mas na cabeça de Davi vinha os misérios do nosso Deus. Uma pedra só derrotou o gigante A cabeça em tuas mãos marchava avante